Música Formar jovens pesquisadores através de história, língua e memória. Esse é um dos objetivos do Laboratório Corpus da UFSE, que completa 13 anos de trabalho e dedicação. O laboratório disponibiliza acervos e incentiva o trabalho de recuperação de fontes de pesquisa na área de letras e linguística. Idealizado já no final dos anos 90, o Corpus surgiu a partir da discussão entre um grupo do curso de pós-graduação em letras da UFSE. Foi um seminário para discussão sobre corpus de pesquisa, tanto em literatura quanto em linguística. A partir daí começou-se a pensar e a trabalhar com a ideia de montar um grupo, mas não um grupo de pesquisa, mas um grupo que trabalhasse em comum, tanto literatura quanto linguística, e que trabalhasse no tema sobre história e memória. As discussões e a divulgação dos trabalhos realizados pelo grupo foram crescendo. Em junho de 2002, com recursos de convênios e editais, o Laboratório Corpus foi inaugurado. Esse espaço físico aqui é uma sala de aula do mestrado em letras da época, que era um mestrado pequeno, que era um mestrado... E desse espaço, a coordenação na época, nos cedeu esse espaço para a gente poder montar o laboratório. E a partir daí nós não paramos mais. Com o surgimento do Corpus, veio a coleção Fragmentum, um periódico que visa a produção acadêmica nas áreas de letras e linguística. Também, a partir do laboratório, foi criado o programa de ensino tutorial, o PET, do curso de letras. O diferencial do Laboratório Corpus está nos fundos documentais. É aqui, atravessando essa porta, que está um dos maiores acervos brasileiros do escritor britânico William Blake. William Blake foi um poeta, tipógrafo e pintor inglês. Hoje, é reconhecido como um dos mais criativos e visionários talentos de seu tempo. O laboratório também reúne fundos documentais de Neuza Carson e Aldema McKinney, importantes linguistas que viveram e trabalharam na UFSM nas décadas de 70 e 80. É um fundo documental porque faz um conjunto de documentos, não é uma totalidade, mas é um conjunto de documentos que fala sobre a pessoa ou que tem alguma coisa em relação à pessoa. Os fundos documentais devem integrar um centro de documentação e memória, que está em fase de construção. O espaço é uma sala improvisada no Centro de Artes e Letras. Simone é pós-doutoranda em estudos linguísticos e está no Corpus desde a graduação. É trabalhoso e é uma experiência que a gente não tinha, porque a gente não tem a cultura de trabalhar com arquivo no Brasil. Isso é uma coisa bem recente, que está crescendo como força. E, para nós, a gente não tinha muita experiência, então a gente fez uma parceria com várias pontas diferentes. A primeira delas é indispensável com a arquivologia. Eu acho que está sendo uma parceria rica mesmo, um trabalho que me agrada muito e que contribui muito para a história das ideias linguísticas no Rio Grande do Sul, que esse é o nosso foco. O Laboratório Corpus participa de editais internos e externos e se destaca como um dos mais contemplados com recursos da UFSE. Mas, qual é o segredo de todo esse sucesso? Eu acho que, para dar certo, tem que ter partilha, tem que ter divisão de responsabilidade, tem que ter compromisso. Isso é uma das coisas que a gente mais briga aqui. A divisão de responsabilidade, eu acho que isso tem um grande positivo da gente permanecer e existir há tanto tempo. O Laboratório Corpus O Laboratório Corpus O Laboratório Corpus O Laboratório Corpus